Foram homenageados três soldados norte-americanos que perderam a vida no nordeste da França para ajudar a salvar a Europa dos nazis. A cónsul dos Estados Unidos condecorou também os homens que encontraram os corpos dos soldados depois de intensas buscas na floresta de Parrois, na região de Lorraine. Essa batalha foi esquecida. A Batalha de Lorraine foram seis meses de combate, enquanto na Normandia foram dois meses e meio. E aqui as condições eram muito mais duras, porque na Normandia havia sol, enquanto aqui havia lama, frio e chuva. Começou a 28 de agosto de 1944 e acabou a 16 de março de 1945. Nós encontramos-los. Eu encontrei o soldado Clinton Hallams. De certa forma, demos-lhe vida novamente, porque o corpo foi identificado e regressou à casa. E agora, o que me emociona bastante, é que nesta lápide os seus nomes estão gravados para a eternidade. Familiares dos soldados norte-americanos que morreram em França na Segunda Guerra Mundial participaram na homenagem que decorreu este fim de semana em Luneville, na região francesa de Lorraine.